Mas ela é grossa, tá doido. Olha os peitos estranhos, menino. A frente dela é mais grossa que a pô da minha. Nós estamos esperando a cunhada minha chegar. Nós vamos dar um susto nela. Nós vamos falar que ela vai montar na petisquinha ali, na poninha. Tem que montar aqui, ó. É porque os outros tudo pula. Esse aqui não pula não. Não, já falam que pula. Já falam. Oi, Yuri. Contou que a saída aí. Ai, tê. Ai, tê. Uau. 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 Mais estranho. Essa bicha é grande demais, menino. E, ó. Uau. Ela já sai. Uau. Uau. Tirou. Uau. Uau. Tirou até a botinha. Uau. E aí, vacaramba. Mais um vídeo pra vocês. E hoje, hoje é dia de cavalgada. Vamos preparar a tropa aqui, Jaquirela. Que tá indo eu, o Ju, a Bezerra e a cunhada minha. Tá vindo lá de São Paulo pra vir nessa cavalgada. Ela tá vindo aqui só pra passear mesmo. Mas só que como já tem essa cavalgada aqui e ela vai ficar poucos dias, ela já tá vindo. E vai descer do ônibus e ir mudando no cavalo. Aí, que a arona não vai hoje, que já não vai, vai ficar aqui sozinha. Bem que ela tava precisando dar umas andadas, umas esquentadas. Mas só que ela não vai não. Vai ficar só. Né, fia? Talvez, vacaramba, esse vídeo vai ser dividido em dois. Porque vocês sabem que moída de cavalgada é diferente. O trem fica grande demais. A gente vai dividir em dois pra não ficar um vídeo muito grande. Agora teve um vídeo aí passado, do ano passado ainda, que eu fiz. Falando pra vocês rezar que a chuva aqui tava fraca demais. Não passou dois dias que eu postei o vídeo e deu chuva. É, então vocês rezam aí pra mandar chuva pra nós. Porque o trem não tá bonito, não. Mês de dezembro já era pra ter tudo molhado, tudo mais verde. O cavalo vai meio sujo porque não tá tendo água aqui. Tá indo pra pelo menos a orelha dela. O Ego, você podia levantar a cabeça por favor? Porque aqui o cabeleireiro aqui tá com a coluna meio ruim. Levanta a cabeça, fia, só um pouquinho. Isso, você tá grande. Não. E essa marquinha aqui, como é que é, Vabezerra? Parece, né, mano? Ixi, nossa. Quem foi que deu? O Jean? Eu quero agradecer a pessoa do Jean. É, no Magazine também. O Magazine, o casal aqui. O Dona tá ajustada por ter me presenciado com esse presente aqui. Que eu sou muito honrado e muito orgulhoso, viu, gente? As costas. Eita, Aras Bezerra. Tá doido. E Deus abençoa isso. Que eu esteja bem feliz, viu, Jean? Com você, a pessoa da Jussara, seu cunhado. É, a Elo também, que foi a empresa lá que disponibilizou pra gente. Ele e Vani. Lembrando, se você quiser uma blusa, né, rapaz? É, lembrando, se você quiser uma blusa, quiser personalizar também, ó. Lá na Elo faz. Bora, Vaquerama. Seguir o trecho. Ego. Você deu forte, velho. Eu vi o Dona Teu fez um pedido. Aí, Vaquerama. Essa vai ser a terceira cavalgada que a gente vai estar indo na Egona aqui, Diana. E vocês já vai me desculpando aí, que essa é a segunda vez que eu já tô estreando essa câmera nova. Eu tô com uma câmera nova. Não sei se vocês notaram a diferença. Tô com a câmera nova. É, talvez se ficar cortando a cabeça do cavalo aí. Se ficar meio tremido, um ângulo estranho aí, vocês me perdoem. Opa, bichão. Bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. Vai na cavalgada, não? Vai, moço. Tá pesando nada, não. Vixe, nossa. Mas tem outros aí. São Sebastião? Você vai, né? Vai ver, então. Toda pessoa vai com Deus. Falou. Amém. Com Deus também. Olha o solinho. Não é nem oito horas da manhã. Esse trem já tá rachando. Imagina que foram umas onze horas, meio-dia. Igual. Uma onze horas dela é pra tá lá, né? Acho que não tá, não, né? Terceira cavalgada que eu vou. E tudo que é meu, graças a Deus. Não é nem oito horas da manhã. Hã? Não é nem oito horas da manhã. Não é nem oito horas da manhã. Terceira, mas... Ó, mas eu vou contar tudo. Não, mas é meu sonho realizado. Eu tenho que contar. Eu vou contando. É, milésima... Milésima segunda, terceira cavalgada. Olha aí. Milésima segunda cavalgada que eu vou. Tô indo na égua. Tudo que é meu. Não, mas é. É um sonho realizado. Olha só o tio aí. Opa! Vessa. Vessa, vessa. Bora dar umas voltas. Vessa. Não, mas tem que voltar pra trás. Tem o carro soprando. Nós é o contrário. Vocês vai pra roça de carro, não é pra cidade de cavalo. Depois tem que mudar. É. É ir na cavalgada nem tudo que é meu. Sabe quando é aquele sonho de criança. Que você quer ter uma coisa. E não pode por causa de condição. Mas a gente tá realizando. Por isso que eu fico contando. Essa é a terceira vez. Essa é a segunda. Eu vou contar até quando chegar mil. Mil vezes. Vou passar disso. Que é um sonho realizado de criança. Andar em tudo. Tudo meu. É. Deixa eu fazer o trem bonito não. É que eu começo a falar bonito. Olha lá. Cismo. Aí não tem um carro nenhum ali. Olha cachorro. Não tem ninguém não. Primeiro cavalo gato lá. Chega os primeiros. E aí Vá. Tá preparado pra queimar no solo hoje? Vai. A gente bebeu do horário. Eita. Vamos ali tomar um cafezinho. Vá caramba. Daí a pouco nós voltamos. Começando a chegar a gente. A gente ainda começa a filmar. Uai moço. Resolveu vir? Uai. Bom dia. Mas isso daí é a égua. É. Tá doido. Mas engrossou menino. Melhorou né? Tá doido. Melhorou demais. Opa. E te amar. Vixe nossa. Vixe é nojenta. É a mesma né? É a mesma. Nojentinha. É igual a Clebinha. Esse poninho é mais grosso que o cavalo meu. É pra caramba. No vídeo passado eu falei com o Vaseline. Se o vídeo desse 5 mil curtidas. Ele andava de vestida aqui na cidade. Vai lá no vídeo passado e curte. Vixe. Só o amor. Tudo na vida. Tá chovando. É uma misereta. Hoje vai postar a coluna no lugar né? A linha secou. No ano passado nessa época tava chovendo. Ela tava cheia. Meu Deus do céu. Manda chuva pra nós. Que trem tá feio. É vaqueirão. Mas a gente fica pra trás. É porque tem o cardíson lá. E pode ser que o vídeo aqui dá direitos autorais. Por causa das músicas sabe? A turminha nossa. E a ponizinha tá lá no fundo. Acho que ela vai dar trabalho. Conforme for né. Vai puxando ela. E ele monta em gangorrinha. Gangorrinha não. Esmeralda. Vai esperar bichinho lá ó. Vai no colo de Jéssica aqui ó. Vai tá levando. Vai tá levando essa regona aqui ó. A esmeralda. Que a cunhada minha tá vindo. De São Paulo. Tá vindo de São Paulo. Ela já vai desafiar do ônibus. E já veio pra cá. Já era pra ela ter chegado sabe? Mas o ônibus deve ter atrasado. Daqui a pouco eu vou ir nela. Aguarde vaquerama. Que eu vou ter que dividir esse vídeo aqui em dois. Aí a outra parte é eu andando ali na ponizinha. Bora ver. O vaquer atualizado andando de pône. Quem sabe futuramente eu compro uma pônezinha pra nós hein. Já pensou? O vaquer atualizado com pône. Aí tamo seguindo aqui. O povo já tá lá na frente. Mas nós vai devagarinho. Vem cá meu filho. Nossa quando eu era picando ninguém montava em mim. O mundo tá evoluindo hoje. Vai menino. Tá bonitinha. Mas ela é grossa menino. Tá doido. Olha os peitos estranhos menino. A frente dela é mais grossa que a pôta da minha. Cortou as molas só. Cortou as molas e... Vou curar. Ó. Eu quero... Eu quero... Depois você vai ver com ela lá. Pra nós dar uma volta na cidade. Aí eu andando nessa daí. Dá uma volta na cidade com o pône. Não é pra usar não. Colocar o cilindro vaquer atualizado dela. É bom que ela já fica lá no rumo nosso mesmo. Onde a pôta tá ficando. Agora é saber pra onde que esse povo foi. Eles viram aqui né. Pra cá ó. Ó aqui ó. Foi nome. É um que deu uma curva mais alta. Eu acho que ele vai passar ali no Vale Verde. Uh! Vai ficar longe menino. Eu fui na cavalgada que acho que é no mesmo lugar. Moço. Um cara que não perde uma cavalgada mas não vai a cavalo. É aquele... É... É... Lá de São Judas ele tava também. Tá. Aham. Aham. Eu acho que ele não gosta de cavalo não. Mas pelo menos da faca aqui tem cavalo. Tem? Tem mas é a menina dele que ama. é... Barões da Pijadinha. É... 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 Você está no mapa. Eu não vou. Eu já falei que eu te confundi demais. Você é muito meu amigo. Vamos ver esses caras. Vamos ver o que eu vou chegar. Eu vou na garupa da direita ali. Nós disse que não é da garupa. Duas horas andando e na metade caminho. O povo já seguiu na frente. Está andando ligeiro demais. Mas nós não estamos querendo ir rápido não. Nós estamos esperando. Estou esperando a cunhada minha. Nós estamos esperando a cunhada minha chegar. Para ela ir montada. Nós vamos dar um susto nela. Nós vamos falar que ela vai ir montada. Na petisquinha ali. Na poninha. Bora ver o que ela vai falar. Isso daqui que você vai montar. Pode montar aí. E dar a petisquinha para ela. Ela já é cumpridona. Parecendo uma girafona branca. Ainda bem quando eu postar esse vídeo. Ela já vai estar longe. Vai estar lá para São Paulo mesmo. Quando eu postar esse vídeo. Posso falar daquela girafona branca. Apareci. Olha a petisinha da Alina ali. Deixar ela dando uma descansadinha. Mas esse bichinho. Essa bichinha até entra aqui. Acho que vai para tudo. Igual você contando o caso que. Andou quase três dias seguido nela né. E chegou ainda derrubou os meninos ainda. Eu não sei se a turmada. Da cavalgada já está aqui. Na Vargem Grande. Está esperando nós. Ou já foi. Eu não sei o caminho não. Mas nós está olhando. As pegadas dos cavalos. Nós achamos que eles iam virar ali. Não virou. Está indo por aqui também. Estamos chegando em Vargem Grande. Você pode estar com um cavalo grande. Que for. Bonito que for. Mas se tiver um poninho. O povo olha mais um poninho. É grande. Você vê não. O carro passou de cá. Bicho aí. É. Olha a poninha. Está carregando de menor aqui. O que é que tem um cavalo aqui? Hã? Olha que tudo. Cunhada minha está vindo. São Paulo. Eles vão arrancar esse pé de coca aí. Amarrar no top da cabeça aqui também. Desce. Vou amarrar. Se escorar você arrasta a sua mãe. Olha. Olha. Olha que coisa aí. Olha o bichão. E aí. E aí. E aí dona. Vamos? Opa. Bom dia. Bom dia. Bom. Bom demais. Bom demais. Bom demais. Bom demais. Bom demais. Bom demais. E aí fi. Está bom? Não está frota não. Não está frota não. Alí mora uma velhinha. Chorando um filho seu. Essa velha é minha mãe. E o seu filho sou eu. Que me deixou assim. Dançando. Por santo. Por santo. Vai ser vaquero. Vai ser vaquero, menino. Sai o pé na noite. Pula desse trem e monta em outro. Não. 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 Não conhece nem. Não. Só tem um ano. Cada ano que passa ela está mais seca. Está doida. Está doida. Está no seu carro. Você conheceu seu cavalo? É. Bora conhecer seu cavalo. Ela está andando. Lá vem. Eu estou aqui na porta. Eu falei com o Jean. Eu vou no Spanish. Pega aqui, Jessica. Vai bater lá no chão. Peguei o seu. Nós trouxe para você. Especialmente para você aqui. 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 É sério. É sério. Não. Dá uma montada para ver lá. Vai fora. Vai fora. Tem que montar aqui. É porque os outros tudo pula. Esse aqui não pula não. Não. Eu vou no que pula. Eu vou no que pula aqui. Misereta. Segura aqui para mim. É só para segurar. Viu. Que você é de menor. Calma, filha. Calma, filha. O Wesseling está quente, menino. Esse trem aqui sai para quê? Essas bolinhas. Não sei. E ela tem uma cabecinha pequenininha. Vai nela, moça. Não. Vai nela. Só deram no mato. Você é pequena. Magra ela não vai não. Eu também. Arrumar um chicotão bom e ir lá. No lom dela para ela prender. E aí, dona. Não pode não. Armaria. Ainda mais que depois tomou uma, cai no chão. Hã? O diabo louro chegou. É... Já estamos quase chegando na... Nem sei, né? Nem sei onde eu estou. Não. A estrada que eu sei que é da vila. Mas para onde nós vai, eu nem sei onde que é. Aí, vaqueirama. Estamos chegando aqui no arremate. Eu acho que eu já vou finalizar o vídeo por aqui. E começar o outro. Aguarde no próximo vídeo que tem a gente chegando aqui. E a volta para casa. Eu andando no poninho lá, ó. Voltando para casa é no poninho. Que eu vou voltar naquela poninha. Bora ver se vai dar bom ou ruim. Estamos chegando aqui. Então eu já vou... Tem que voltar mesmo que a queda é mais curta. Já vamos chegando aqui, vaqueirama. Então, se você gostou do vídeo. Não se esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Valeu! E aí